Estimados telespectadores da FPTV, rezam as tradições que cada santo popular pertence à sua terra. Santo António é o centro padroeiro de Lisboa. Mas há cinco anos, na saudosa freguesia de Santo António, além de capelas, reuniram-se as marchas de São João e São Pedro, na noite de 12 para 13 de junho, para comemorar aquele santo padroeiro. Nasce assim a lenda de Santo António, na freguesia de Santo António. A nossa equipa foi para as marchas, levando consigo uma vontade inquietante de dançar, mas o dever chamou em primeiro lugar. Mas já tenho a certeza do nosso editor que vou participar e posso dançar nas marchas de São João e São Pedro, nas próximas edições. Mas a alegria e juvialidade abrilhantaram as marchas naquela noite calma e amena de Santo António. A marcha dos manjericos da freguesia da Ribeira Seca, com o seu traje a rigor e música a cargo de Imaculada Gaudêncio, representa o colorido, a força, um cartaz de visita do Conselho da Ribeira Grande. Essa marcha já foi do ano passado, que fizemos na Ribeira Seca. E a gente viemos a representar hoje cá em Santo António, a marcha que saiu ano passado para a rua. Já estamos novamente a ensaiar a próxima marcha, que vai ser no dia 28 de junho, na Ribeira Seca, que é as marchas de São Pedro. Já estamos com elas já todas encaminhadas. A gente viemos a partir de São António, a gente viemos a partir de São António. Viva São Pedro, viva a Maria, para a honra de Deus, pois é o seu dia. Vesta tronca da mocidade, viva a Maria, desta cidade. Viva São Pedro, viva a Maria, desta cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas em qualquer festa que se preze, ninguém dispensa o folclore. O baile furado também abrilhantou as marchas. Este baile sem mulheres é como um copo sem vinho, é como a carne de vaca que se come sem tocinho. Este baile vai frar, é preciso que se diga, ai rapazes não em gostar. O rosto às raparigas, ai rapazes não em gostar. Tira! Terminamos agora a quarta edição das festas São Tontoninas, promovidas pela Comissão Local, em conjunto com a Associação Norte Crescente. Essa iniciativa prevê dinamizar durante seis dias atividades de animação local, desportivas, culturais, de convívio entre a freguesia de São Tontoninas e as restantes freguesias da Costa Norte. E esperamos no próximo ano desenvolver essa iniciativa ainda com maior participação, mais virada para a promoção da freguesia e a promoção da Costa Norte. Nós pretendemos trazer mais pessoas à Costa Norte. Continuo sintonizado na nossa estação de FPTV e de Irmã Rádio Serve, todos os dias. Até para a semana. Tchau! 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 Obrigado.